Oi maravilhosas! E aí minhas lindas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Vídeo novo aqui no nosso canal, sejam todas muito bem-vindas. Minha gente, hoje vai ser um vídeo na loja Marisa, gente, várias liquidações em calçados. E também vou mostrar pra vocês a loja C&A, um tour, minha gente, a C&A tá arrasando nas roupas, nas calças, umas calças bonitas, mais arrumadas, gente, amo! Então fui lá, né, minha gente, gravei tudinho pra vocês, mas antes de começar eu quero pedir pra você que não é inscrita, aproveita pra se inscrever no nosso canal, já deixa muito like nesse vídeo e eu espero todas vocês lá no meu Instagram. Minha gente, se você não me segue, você tá perdendo, tá? Porque lá eu posto vários videozinhos com propostas de looks, lá também a gente fica mais próximas. Então vamos lá me seguir e agora, né, gente, vamos lá pra essas liquidações que eu sei que vocês vão amar. E já vou começar aqui, né, com a loja C&A, que tem muitas peças lindas. Ai, gente, olha só esses lookinhos aqui, bem joviais, né? Mas esse look da calça jeans eu não usaria com essa blusa, porque ficou mostrando a barriga e não faz muito parte do meu estilo, né? Mas as peças separadas são bonitas, né? O jeans não tem erro, minha gente. Olha só que fresquinho esse vestido todo de pó, bonito, né? Eu gostei bastante da blusa, sabe? Desse cropped. Maravilhoso, já sei lindo. Mas não usaria com a calça jeans, mas ele é muito bonito. Olha só, verde, né? É uma cor que eu tô super amando, é uma cor que tá super em alta aí. O valor R$109,99. Daí, gente, vai ter aqui o short pra fazer aquele conjuntinho. Olha só, o short com a blusa ficaria mais bonito esse conjunto. O que vocês acham? Ai, eu amei. Cintura alta, mais arrumadinho, sabe? Um lookinho assim mais elegante. É o valor R$159,90. Gente do céu, vocês repararam que as coisas estão caras? Nó, pela misericórdia. Achei caro, tá? Você é louco, muito caro. Vou dar o fora. Olha só essa outra blusa. Tá super em alta, minha gente. Essas blusinhas assim. Apesar, né, gente, que tá um calor. Nó. Mas ela é abertinha aqui na frente. Mas essa manga comprida, eu acho que, pelo menos aqui na minha cidade, sabe? Ia fazer muito calor. Mas, enfim. É uma blusinha mais estilosinha, né? Bem decotada aqui na frente. E o valor R$179,90. R$79,90, gente. Desculpa. Muito bonita. E olha só essa saia jeans. Bonitinha, né? Curtinha, né? Essa daqui já é a mini saia. Lavagem bem escura. E atrás ela vai ter dois bolsos. Olha só que bonita. Cintura alta. Eu gosto dessa lavagem mais escura. Que visualmente parece que o look fica mais arrumado. Ainda mais quando é jeans, né? Se você quiser deixar o look mais arrumado. É... O peito tem pra essa saia... Pra essa cor mais escura de um jeans, né? Eu achei muito bonita essa saia aqui, gente. É mini saia também, tá? Tem essas listras brancas, né? Com... Listras pretas com fundo branco. Gente do céu. Ó, onde tá a minha cabeça? Que eu tô falando tudo errado aqui pra vocês. Tá louca, é? Tá doida, é? Mas enfim, minha gente. É uma saia linda. Gostei, tá? Olha só. Usar essa saia com... Essa blusa aqui. Estiloso no mundo, né, gente? Estiloso demais. Essa daqui é tipo uma... Um camisão, né? Na verdade, um jaquetão. O material é tipo acetinado. O toque é tão gostoso. O valor é R$199,90. E olha só. Tem dois bolsos aqui. Manga longa. Ai, não, gente. Com essa outra peça aqui, fica mais bonito. Isso aqui é um short saia. Olha só. Nó, um conjuntinho perfeito, tá? É um short saia. É bom que é mais confortável, né? Quando é saia muito curto, às vezes a gente fica desconfortável. Mas quando tem o short por baixo, fica mais desconfortável no dia a dia. E é linda, gente. Eu não sei que tecido é esse. Mas é um tecido muito gostoso. E parece que é acetinado quando você pega, sabe? Nó, adorei. Bonita, tá? Vamos ver o valor. R$169,99. Olha, gente. Que calça bonita. Eu amei essa calça. Ela tem duas coisas que eu amo. É uma peça assim, mais despojada. Só que ela é feita no tecido. Ficou mais elegante. Ficou mais arrumada. O que vocês acharam? E esse tom de roxo, minha gente. Que roxo incrível é esse. Maravilhosa. Nó? Com croppedzinho, né, gente? Fica lindo. Ô, pra quem não usa cropped, né? Coloca uma blusa também que arrasa. Pantalona, né? Mais chiquezinha. Com tênis branco fica bonito. Com salto também fica bonito. E eu... Pá, joguei o trem no chão aqui, gente. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui que tá atrás. Que fica mais fácil mostrar pra vocês. Olha só. Bonito, né? Atrás ela não tem bolsos. E não tem elástico, minha gente. Ô, Glória. Eita, Glória. Eita. Não tem elástico. Amo. Achei linda. E agora, minha gente, vamos de liquidação. Que eu sei que vocês amam. Olha só essa sandalinha aqui, gente. Maravilhosa. A partir de R$19,99. Tá? Esses calçados aqui. Lindinha, né, gente? R$39,99. Essa daqui também é bonita. R$29,99 com esse detalhe do couro em croco, né? Deixa o calçado mais arrumado. Esse tipo de calçado, né, gente? Ficou super em alta aí. Acredito que agora também vai tá em alta por causa do conforto. Não acho muito bonito, mas acho confortável. Olhem só essa outra aqui, né? Já uma rasteira. Toda trançada. Tem um certo brilho nela aqui, né? E preta. O valor R$19,99. Ai, minha gente, que loucura. Tá com preço bom esses calçados aqui, tá? Amo quando a Marisa faz isso. Esse daqui eu achei bonito, gente. Mas olhando assim, vocês não acham? Vocês não acham que parece... Essa textura dela me lembrou, na verdade, o papel alumínio amassado. Vocês não acham, não? Porque, né, tem essa pegada aqui do couro em croco, né? Ai, olhando assim, parece que o alumínio foi papel alumínio amassado. Mas é bonito. Mas me lembrou isso aí. Enfim, minha gente, vamos pra esse outro lado aqui. Tem bem... Muitos chinelos, gente. Tá? Na promoção também. Esse daqui R$19,90. Tem um detalhe, né? Da corrente aqui no prata. E tá vendo aí, né, gente? Calçados bem coloridos. Essa verde eu já me apaixonei. Linda demais. R$29,99. Agora que é calor, né? A gente vai muito pra praia, piscina. Eu gosto de uns chinelos assim, mais arrumadinhos, né? Pro look, né? Ficar bonitinho também. Tem uns aqui que não tá na promoção, mas o preço tá bem legal. Mas vamos dar mais uma volta aqui na loja. Olha só, gente. Sapatilha. Essa daqui tá muito bonita. Eu gostei que o bico dela tem o detalhe no prata, né? Com brilho. Deixou ela mais bonita ainda. E esse tom de marrom tá muito bonito. Acho esse tom de marrom rico, tá? Essa daqui também tá bem bonita. Rosé, né? Mais basiquinha. E tem o detalhe da corda aqui na lateral dela, tá vendo? Gostei bastante. Ai, gente. Mas essa daqui. Nossa, o coração até dispara. Que mule bonita, gente. Ela é toda dourada. Aí ela tem essas duas tiras aqui. Que tem pedrinhas, tá vendo? Muito bonita também. R$19,90, minha gente. Nossa, barata demais. Essa outra aqui já é uma rasteira. E eu gostei dela, gente. Que ela é toda de tecido, sabe? Deixa eu pegar essa daqui. Pronto. Aqui dá pra vocês ver o preço, tá? R$39,99. Ela é de tecido. E o tecido dela tem uns brilhos. Achei muito bonita. Vamos pra esse outro lado aqui, gente. Olha só. O que eu gosto é de quê? Saltos. É a partir de R$49,90. Olha só essa laranja. Ai, gente. R$99,95. Não. A partir de R$49, pode ser até mil, né, minha gente? Mas, enfim. Vamos continuar olhando aqui. Não vamos desanimar, não. Vamos continuar olhando pra ver se a gente acha mais liquidações. Essa daqui foi remarcada R$69,99, tá? Esse tom de azul é muito bonito. Esses saltos assim, gente, eu gosto de usar no dia a dia. Porque é baixo, é grosso. Essa azul mais clara tá linda. É baixo, é grosso e é mais confortável, né? Não é todos os calçados, gente, que estão na promoção, não, tá? Mas vamos olhando aqui que a gente vai achando o que tá e o que não tá. Olha só, gente. Uma coisa que eu amo, toda mulher elegante tem que ter um escarpão, minha gente. Esse daqui é R$69,99. Bico fino, salto alto fino. Isso aqui é a cara da riqueza, gente. A mulher elegante usa o escarpão. E esse daqui é a cara da rica, né? Sou rica! Isso aqui, né, não tá na promoção, né? Acho lindo o solado dele ser nesse tom de rosê, sabe? Muito bonito. E esses calçados da BBC geralmente são bem confortáveis. Esse vermelho aqui também tá muito bonito. O valor R$99,95. O salto dele bem baixinho. Eu não acho esse salto bonito. Mas deve ser mais confortável, né, minha gente, do que o salto alto. Essa daqui, olha só, promoção R$49,99. E ela é uma sandália, salto mais grosso. E esse tom de azul, de azul não, minha gente, esse tom de marrom tá bem bonito, né? O tom mais escuro. E olha só, gente, as botas. Usar bota no calor? Hum, não dá, né, gente? Mas a gente compra e usa aí no inverno do ano que vem. O valor dessa R$99,99. Eu acho essa daqui super estilosa, tá, gente? Por causa das correntes. Amo! Salto grosso, mais confortável. Aqui mais pra baixo vai ter... Tô caçando o mesmo liquidação, tá, gente? Essas daqui mais embaixo, olha só que sandália bonita. R$79,95. É nessa pegada do jeans, né? E o salto baixo e quadrado, confortável. Eu gosto dessa sandália de tira só, que eu acho elegante. Essa daqui já é um tamanco com essas três tiras, né? O valor R$59,99. Olha só, dá via 1 nesse daqui. Salto bem fininho. Eu acredito que esse salto, gente, deve ficar... Não é que dói, que dói ao pé. Deve cansar mais rápido, né? E tal. Mas, enfim. Essas anabelas, assim, são tudo pra usar no dia a dia, né? São confortáveis. Essa daqui tá muito bonita. Gente, eu amei essas calças da loja da CEA. Que calças bonitas, né? Modernas. Ao mesmo tempo elegante. Amei também essa sainha. Short saia, né? O material dela, gente, é tipo um corinho, sabe? Bem arrumada, bem chiquezinha. E as liquidações da Marisa, né, gente? Estão imperdíveis. Deixa aqui nos comentários qual dessas peças ou qual desses looks vocês mais gostaram. Já deixa o seu like no nosso vídeo aqui. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrita. E agora sim, né, minha gente? O vídeo acabou aqui. Espero todas vocês lá no meu Instagram. Beijo no coração de vocês e fiquem com Deus. Beijo no coração. Beijo no coração. Beijo no coração. Beijo no coração. Beijo no coração.